Fala aí rapaziada, acompanha aqui o canal do Pop Files no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre The Last of Us Part 2 e o que a gente vai conversar na verdade tem a ver com o último trailer que saiu, mais as outras informações que saíram, mais os outros trailers que saíram, mais um monte de coisa relacionada ao jogo que já saiu há um tempo. Eu decidi... deixa eu explicar a história do início, porque senão eu vou acabar me confundindo, tá? Antes de começar essa história, por favor não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e depois ativa o sininho para vocês não perderem nada relacionado às teorias de The Last of Us, novidades do mundo dos jogos ou coisas do tipo, se você curtir esse estilo de vídeo, por favor, coloque aqui nos comentários, porque é um negócio meio diferente que eu não estou acostumado a fazer, mas eu estou tentando trazer a melhor qualidade possível para vocês, tá? Então todas as sugestões são bem-vindas e críticas também. Usem a aba de comentários e vamos tornar esse vídeo aqui um negócio muito da hora, tá? Pessoal, para meio que a gente fazer esse vídeo, a gente vai precisar fazer um estudo de caso. Esse vídeo vai demorar mais para eu produzir, ele vai demorar mais para sair, inclusive eu quero que esse vídeo seja um dos mais completos com relação a teorias que a gente já teve no canal e eu vou me esforçar muito para fazer isso, tá? A primeira coisa que eu queria falar sobre era com relação a nada mais, nada menos e o primeiro trailer que saiu de The Last of Us Parte 2. A primeira coisa que saiu de The Last of Us Parte 2. A primeira coisa que saiu de The Last of Us Parte 2. Desse primeiro trailer era impressionante quando a gente conseguia ver vários sinais de que o Joe havia morrido, né? A forma como ele aparece, ele não apareceu o rosto. Apareceu predominantemente a voz, ele aparece em pessoa, mas a gente não vê ele de frente. A gente vê ele chegando, vindo de uma luzona branca. Vários sinais nos levam a entender, a supor que o Joel estaria morto, não estaria do lado da Ellie ali e isso daí seria um negócio da cabeça dela, até a forma como ela fala para ele, né? Eu vou encontrar e eu vou matar cada um deles. O que você está fazendo, querido? O que você está fazendo, querido? Você realmente vai passar com isso? E é notório que ele está com ódio no olhar. Esse ódio que já era comentado pelo próprio diretor do jogo, o Neil Druckmann, que seria o que moveria a Ellie, né? O primeiro jogo foi com relação ao amor, o amor do Joel pela Ellie, um amor de filha, um amor de pai. E agora o segundo jogo seria sobre ódio. O ódio da Ellie para alguma coisa. Demorou. Vamos passando para o próximo tópico. Era um negócio que eu tinha visto, mas eu não tinha dado tanta atenção. Eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu tinha visto, eu tinha achado a música muito foda, eu tinha apagado um pau absurdo, ela está na minha playlist do Spotify, mas eu tinha achado que era só uma cena performada. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre tento trazer a melhor qualidade nos vídeos para vocês. Isso, se o vídeo é só narrado, vocês podem ver que a gente investe em qualidade de áudio. Se o vídeo tem iluminação, tem vídeo, a gente investe em iluminação, investe em câmera para a qualidade de um animal. E uma das coisas que eu nunca consegui fazer muito bem foi o pós-processamento de áudio. É tratar o áudio que sai desse microfone para chegar no ouvido de vocês com uma voz pequena, uma voz sedosa, uma voz massa para tetel, tá? E eu decidi aprender sobre a edição de áudio. E eu peguei essa música para testar. O que eu queria fazer? Eu queria tentar tirar a música de fundo e deixar só o áudio principal, né? Que seria a voz da Ellie e a voz do Joe, para que eu possivelmente pudesse usar em algum outro vídeo lá na frente, né? Eu falei, meu, talvez eu necessite utilizar, talvez eu precise utilizar alguma coisa, então eu vou fazer isso. E no meio do caminho eu percebi um negócio muito interessante. Eu vou fazer isso. Quando a gente está ouvindo a Ellie, cantar a música, Wayfaring Stranger, do Johnny Cash, essa música existe, e eu fui ver a letra, para eu entender o que os caras estavam falando de uma forma mais lógica, mais literal, né? E eu reparei de um negócio. A música, ela rola do começo da Ellie falando até o final da Ellie falando, e tudo o que vem após ela, que é a parte que o Troy Baker, que é o intérprete do Joel, ele canta, ela não existe, cara. Ela não existe. A letra da música, ela para nesse ponto aqui. E isso aqui, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não existe Isso aqui, na verdade Aparentemente foi escrito Para a situação em questão Para a apresentação da Paris Game Week de 2017 E quando a gente viu isso A gente não deu muita bola, por quê? Porque a gente basicamente viu que era uma letra muito louca E os caras estavam performando E que, meu, ninguém se interessou em entender o que estava acontecendo Tinha muito rumor de que o Joel ia morrer Mas nada falando dessa forma Eu quero que vocês notem um negócio No primeiro trailer, novamente Quem sai da luz é o Joel Quem não aparece de frente é o Joel Quem só aparece a voz é o Joel Quem pisa no sangue é o Joel Quem faz tudo relacionado à morte nesse trailer é o Joel A Ellie está tocando a música Ela já está fodida, ela já fez o que ela tinha que fazer Quem está tendo todas as referências de morte É o Joel Nesse segundo, quem está cantando Essa letra, que eu quero que vocês prestem muita atenção E eu vou fazer, por favor, de colocar a tradução dela pra vocês Também é o Joel Cara Eu acho que eu consigo apostar com vocês agora Depois de sentar nessa situação Ver tudo que está saindo Eu quero fazer uma aposta com vocês Se o Joel não morrer Em The Last of Us Part 2 Eu vou sortear um The Last of Us Part 2 Aqui no canal Porque eu tenho certeza Depois de ver tudo isso Quem morre é o Joel E não é a Dina A Dina, ela pode estar sequestrada Ela pode estar, mano Fazendo o que ela quiser Ela pode ter ido pra uma outra missão Ela pode, mano Fazer o que ela quiser Quem vai morrer Naquela cena Que a Ellie está tendo a cara esfregada no chão E aquele tiro Se for naquela cena mesmo, né Porque aparentemente Isso é um trailer extremamente misleading Porque os caras estão dando a entender Que a Dina morre A Dina morre A Dina morre Mas se a gente for juntar Todos os trailers que eles soltaram até agora Todas as informações Quem parece que vai morrer mesmo É o Joel, cara É o Joel, rapaz Sei que é difícil de entender Sei que é difícil de vocês Aceitarem um bagulho desse E pra mim também Quando eu percebi isso Cara, eu percebi isso ontem à noite E eu tentei gravar esse vídeo ontem à noite Mas eu não conseguia Porque eu não saia do jeito que eu queria Porque eu queria passar essa mensagem De uma forma bacana pra vocês E cara A gente pode estar vendo a última vez Que a Ellie e o Joel vão aparecer num jogo juntos A última história Envolvendo os dois personagens Vocês estão prontos pra isso? Essa é a pergunta de verdade Porque pra mim Vai ser difícil Se isso realmente acontecer Porque eu tenho muita Muita Cara, eu tenho muita certeza que é isso Eu tô postando aqui agora Esse vídeo tá saindo Não sei quando Porque eu vou editar isso aqui Pra deixar ele bonitão Mas assim que ele sair Eu quero que vocês anotem E eu quero que vocês marquem aí Se esse jogo sair E o Joel não morrer Eu vou sortear Um Desta Vista Part 2 pra vocês Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo Com seus amigos Compartilhem esse vídeo com um familiar Compartilhem esse vídeo com quem você quiser Porque agora Eu acho que eu acabei de decifrar O maior mistério do trailer De Desta Vista Part 2 Quem morre não é a de É o Joel É isso que eu acho É isso que eu acabei percebendo Durante esse meu estudo Eu fui estudar um negócio Fui estudar áudio Saí com uma teoria de Desta Vista Foi o bagulho sem querer Mas Igual aconteceu em algumas teorias De God of War Essa eu tenho Muita convicção De que eu acertei Muita convicção De que eu acertei O Neil Druckmann não é bobo O cara é muito inteligente Ele faz O Neil Druckmann é o diretor do jogo Ele faz as coisas nas entrelinhas Ele faz as coisas Sem ser muito explícito E quem tiver prestando atenção Que nem a gente faz aqui no canal Pra poder trazer Esse conteúdo pra vocês Acaba descobrindo as coisas Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor não esqueça de clicar em gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com os amigos esse vídeo Eu agradeço demais Se vocês fizerem isso Porque me ajuda muito De verdade Me digam se vocês gostam Desse estilo de vídeo Um pouquinho diferente E eu vejo vocês Num próximo vídeo Não esquece de ativar o sininho Like Comentário Quero a opinião de vocês Com relação a essa teoria também Porque o canal não é feito só por mim É feito por vocês também Valeu pessoal Falou E até a próxima Fui E até a próxima